O Cristiano tocou, olha o Moraes, agora com uma liberdade ali pelo meio. Tem na direita o Bebeto, ele preferiu ir pra cima, passou pelo Valença, abriu espaço, tentou o Bebeto na primeira, não deu, agora sim, Bebeto, vem cruzamento, olha o toque! Gol do Corinthians! Herreira! Foi uma bela jogada construída pelo Moraes, deram um pouco de liberdade, ele invadiu, passou como quis pelo Valença, na primeira ele tentou, não deu, na segunda Bebeto chegou cruzando, e o Herreira no meio dos zagueiros, ao seu estilo, botou pra dentro. Chegando a marca de oito minutos, Herreira! Um Corinthians, zero pro Vila Nova. E aí, Milano? É essencial a jogada individual, jogando de meio de campo. E sabe jogar, sabe antecipar, todas as qualidades que um zagueiro tem que ter, ele tem, o Diego. Olha o lançamento do Douglas, vindo a bola pro Herreira, o toque, a bola vai entrando! Gol do Corinthians! Outra vez, Herreira! Agora um passe milimétrico, um passe na medida do Douglas, por trás da zaga, você vai rever. O Herreira deu um toque, a bola foi de mansinho, de levinho, quase não entra. Na marca dos trinta e três minutos, Herreira, Corinthians, dois, Vila Nova, zero. Esse é o Douglas, né, Milano? Com certeza, esse é o Douglas que todo torcedor corinitiano quer ver em campo. Aquilo que eu falei, ele precisa, necessita de uma referência na frente pra dar opção, pra ele dar esse passe milimétrico, como você falou, pra poder o seu companheiro chegar em condições de fazer o gol. E o Herreira faz um golaço. O saldo de gols da ponte é de sete, e do Vila, neste momento, com esses dois gols, é de um. Olha a chegada do Moraes. Tem o Alessandro passando, o Moraes dominou, rolou pro Alessandro, posição mais boa, dominou a batida, golaço! Gol do Corinthians! Um golaço do Alessandro! Outra vez a tabelinha, um, dois. Alessandro recebeu diante do goleiro, e fez bonito. Meteu o pé embaixo da bola, bateu bonito pro gol, pra marcar o terceiro gol do Corinthians. O Corinthians liquida o jogo, o Milan! Outra excelente jogada do Moraes, que tocou a bola por debaixo das pernas do zagueiro do Vila Nova. Só que o Alessandro Milton, ele olhou, só que não tinha opção. A única jogada que ele tinha que fazer era essa, chutar pro gol. E fez um golaço, como você bem disse. Dominou o Amaral, boa tabelinha, foi pro chão, é pênalti! Pênalti para o Vila Nova! Na tabelinha ali do Pedro Júnior com o Amaral, foi pro chão o jogador do Vila Nova, Djalma Beltrame, tava em cima do lance, disse que foi, os jogadores do Corinthians estão dizendo que a foto foi fora da área. É, mas o Beltrame tava em cima do lance, Milton. E o Christian derrubou o jogador do Vila Nova mesmo, ele disse, ó, tô apontando, é dentro da área, porque tô em cima do lance. Pênalti pro Vila Nova! Estamos revendo aí o lance. Lá vem a cobrança do Pedro Júnior. 3 a 0, Corinthians, partiu o Pedro Júnior, vai Felipe! Gol do Vila Nova! Bola pra um lado, goleiro pro outro, Pedro Júnior diminui o placar aqui no Pacaembu, cobrando o pênalti com categoria. Mas, você viu no replay, a foto foi fora da área, né, o Christian pisa no pé do jogador do Vila Nova, fora da área, o Djalma Beltrame marcou dentro da área, deu pênalti. Pedro Júnior não tem nada com isso, diminuiu. 3 para o Corinthians, 1 para o Vila Nova! 3 para o Vila Nova!